Música Educação e empreendedorismo tem tudo a ver. Foi isso que provaram os alunos da escola municipal Manuel Medeiros no Vale do Paraíso que realizaram uma feira do empreendedor. O evento aconteceu nesta terça-feira 26 e marcou o encerramento prático do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o JEP. Realizado inicialmente em sete escolas da rede municipal, o JEP tem o objetivo de preparar melhor os estudantes para ingressar no mercado de trabalho ou empreender. Esse é um estímulo que a gente está fazendo nas escolas do sexto ao nono ano. Esse ano de 2019 são seis escolas. O ano passado nós começamos com a escola, com o Centro Educacional Helena de Paula Tavares e nós estamos muito felizes em saber que os nossos alunos estão construindo os seus artesanatos, os seus produtos e estão tendo a oportunidade de oferecer, de mostrar o fruto do seu trabalho. Cerca de 630 alunos do colégio participaram do JEP, que contou com aulas práticas ao longo de dois meses e aconteceu durante o horário regular de aula. É uma parceria da Prefeitura com o SEBRAE que, além de dar treinamento aos professores, disponibilizou material didático para a Secretaria de Educação, que multiplicou para os alunos. Olha, está sendo muito gratificante, porque todo mundo está participando, envolveu todas as turmas, é um projeto da Secretaria de Educação, e que todos eles se envolveram, se envolveram socialmente, se envolveram na questão de você trabalhar em sala de aula, quantificação, cálculos, raciocínio lógico. Então está sendo um projeto excelente para a nossa escola. Os alunos aprovam, se divertem e falam o que aprenderam com a iniciativa. É uma coisa muito boa, porque a gente consegue lidar com pessoas diferentes que a gente não tem no nosso meio social. A gente tem que ter a iniciativa também de chegar e falar com as pessoas, de mostrar nossos produtos, porque senão é uma coisa que as pessoas podem não comprar. Então é uma coisa muito legal para a gente conseguir se socializar com as pessoas. Aqui na escola a gente passou de sala em sala, pedindo para que enviassem para a gente brinquedos velhos que não usassem mais. E o que a gente faz? A gente reconstrói eles. Se uma boneca tiver com cabelo ruim, a gente vai lá, pentia, arruma. Se o vestido dela estiver rasgado, a gente reconstrói, sabe? A gente deixa. Aí os que já vieram, que não estão sem rasgo, sem nada, a gente já empacota e deixa quietinho lá. E isso que a gente está fazendo, a gente vai doar para o orfanato Lar de Anastácia. A gente reconstrói o que foi perdido, sabe? Para poder doar para as pessoas e ver as pessoas felizes com o que a gente fez.